Música Então se há do coração partido Você viu seu lado, já não tem mais jeito Tudo está perdido Parece que cada dia que passa Você fica cada vez pior Mas o Senhor não te esqueceu Espere um pouquinho só Esta luta você não perdeu É uma ira que levanta, é chuva de verão É calor do meio do inverno, é merda de estação É água de bomba hoje, é fogo de borra cima Logo passa e termina É uma ira que vai morrer É uma ira que vai morrer Você pode ter certeza Essa luta vai virar É como o castelo de aléia que é levado Pela assombra, esta luta vai passar Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome Santo Aleluia, glória a Deus Escute Talvez um bem, mas não adianta Dá pra perceber Dá pra perceber Nos teus olhos tristes Ou talvez você chorou E cada dia que passa Você fica cada vez pior Mas essa luta é passageira Pode durar a noite inteira Amanhã você tem vitória É coelho, afilão, lança, é chuva de verão É calor do meio do inverno, é merda de estação É água de morro, é fogo de morro acima Todo cansa e termina É o cuento de aléia que é levado pela sonda É o cuento de aléia que é levado pela sonda Você pode ter certeza Essa luta vai virar É como o castelo de aléia que é levado pela sonda Essa luta vai passar É coelha que levanta, é chuva de verão É calor do meio do inverno, é merda de estação É água de morro, é fogo de morro acima É fogo de morro acima, é louco, passa e termina É o cuento de aléia que é levado pela sonda Você pode ter certeza A permanência de aléia que é levado pela sonda É a terra de morro acima, é doша do pez